Planta que vive com doença, tá sempre com bichinho, isso é um sinal clássico de falta de adubo. Bora aprender como dar comidinha para suas plantas nesse vídeo. Muita gente me fala, por que eu tenho que adubar orquídeas se na natureza ninguém aduba? Uma pergunta muito boa, né? Só que na natureza adubam. O jardineiro lá de cima aduba. Então, quando a gente fala de comida, não é que na natureza a planta não recebe comida. É que a comida que é entregue lá por cima na natureza não é uma comida que a gente acha muito agradável, de ter um ratinho morto apodrecendo lentamente no vaso de orquídea dentro da sua casa. Vocês vão ter que adubar. E mais ainda importante, se vocês estiverem com uma planta no vaso. Porque no vaso a planta está, vou falar de um jeito bem calminho, não entrem em pânico, mas no vaso a planta é nossa prisioneira. Falando agora da adubação caseira, é a borra de café, que é um adubo que tem uma pequena quantidade de nitrogênio. O que mais vocês têm em casa? Casca de ovo. É um adubo fonte de cálcio. Bate a casca de ovo no liquidificador sem água nenhuma, só a casca. O cálcio é fundamental para as plantas que passam muito tempo no sol. Essa daqui precisa de mais cálcio do que essa folhagem que é de sombra. Viu como ter plantas é bem mais fácil do que parece? Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Tem mais dicas aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.